Durante a pandemia, as pessoas perceberam o quão difícil pode ser estar separado de quem mais se ama. A pensar nisso, uma equipa criou uma aplicação que permite que os casais comuniquem através do batimento cardíaco. A aplicação foi pensada para ser instalada em relógios inteligentes e permite que os casais comuniquem com base na frequência cardíaca detetada. A aplicação usa bonecos, representados por lontras, para expressar os sentimentos vivenciados no momento, permitindo que os casais enviem lontras animadas entre si. Por exemplo, as lontras podem estar tristes, felizes, calmas ou zangadas, ou podem estar, trabalhar, a fazer exercícios, a comer ou a dormir. A aplicação deteta a frequência cardíaca do utilizador e, em seguida, sugere lontras com a emoção ou atividade correspondente. Uma frequência cardíaca mais rápida pode fazer com que a aplicação sugira uma lontra feliz ou zangada, ou uma lontra que está a fazer exercício ou a comer. As reações dos bonecos incluem abraços, mãos dadas ou sinais positivos que são representados com o polegar para cima. As reações dos bonecos, as reações dos bonecos, as reações dos bonecos, os bonecos, as reações dos bonecos, as reações dos bonecos, as reações dos bonecos Chris